Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativa Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês dois comunicados ao mercado relacionado à Energiza, sendo que o primeiro é a homologação de reajuste tarifário da companhia, o segundo comunicado ao mercado da Energiza está relacionado às previsões de investimentos do grupo Energiza para o ano de 2022, também um comunicado ao mercado relacionado à Taesa, além de dois fatos relevantes relacionados à Oi e fazer alguns comentários, além de analisar indicadores fundamentalistas ao longo do vídeo. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor, lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora para o vídeo! Então, como eu sempre faço com vocês nesses vídeos do giro rápido do mercado, trago para vocês informações de dados fundamentalistas de mais alto nível, para assim, os comunicados das empresas fazerem mais sentido. Eu começo aqui falando então dos dados fundamentalistas a respeito da Energiza, que atualmente possui um patrimônio líquido de R$ 8,7 bilhões e um valor de mercado de R$ 15,9 bilhões, um segmento de listagem da companhia nível 2, mas ela oferece um tag-along de 100% para todos os seus ativos. Além disso, um free float muito bom de 68,51%. Atualmente, as ações ordinárias, Engie 3, estão cotadas a R$ 14,40, com um dividend yield dos últimos 12 meses de 5,49%. Já as ações Engie 4, que são as preferenciais, cotadas a R$ 7,42, oferecem um dividend yield excelente de 10,65%. E as ações Engie 11, que são as Unite, da companhia, estão cotadas a R$ 43,98, e um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,98%. E explicando por que as cotações da Unite são mais altas, é porque, na verdade, elas são uma composição de uma ação ordinária, Engie 3, mais quatro ações preferenciais, Engie 4. E eu sempre gosto de trazer essa comparação aqui para vocês, justamente para ficar fácil de responder a pergunta qual é a classe de ativo da empresa Engie 4, está valendo mais a pena no momento. E aqui, comparando três pontos principais, que é o tag-along, liquidez e o custo de aquisição versus dividend yield dos últimos 12 meses, fica muito fácil de observar que Engie 4 leva a melhor nessa relação. E é muito estranho porque as pessoas não buscam mais informações a respeito do grupo Energiza, que não só é de um setor ultra-perene, como também é transmissora de energia elétrica, ou seja, tem altíssima previsibilidade caixa. Sem falar de robustas distribuição de dividendos, como vocês viram ali no quadro dos últimos 12 meses. Além disso, apenas no ano de 2022, a ação Engie 4 valorizou mais de 8%, saindo de R$ 6,87, chegando a R$ 7,42. E isso considerando o fechamento do dia 3 de fevereiro de 2022. Bem, o primeiro comunicado então que eu trago aqui para vocês da Energiza, ela informa que a Aneel aprovou o reajuste tarifário da Energiza Borbonema, e que vai ser aplicado já a partir do dia 4 de fevereiro de 2022, contemplando um reajuste total médio de 9,72%. E esse processo de reajuste tarifário é anual e consiste na repasse aos consumidores dos custos não gerenciáveis de concessão, que é da parcela A, e na atualização dos custos gerenciáveis da parcela B. E apenas para explicar, a parcela A está relacionada à transmissão e a parcela B está relacionada à distribuição da energia. E como eu acabei de falar para vocês, de um dos grandes benefícios da Energiza, que é justamente estar fortemente atrelado à transmissão de energia elétrica, vejam ainda que a variação é em cima do IGPM. Então, previsibilidade caixa, setor ultraperene e reajuste tarifário baseado no IGPM. E com isso, a parcela A vai ter um aumento de 3,01%, totalizando 204,3 milhões de reais, e a parcela B, 14,54%, totalizando 103,5 milhões de reais. Então, mais acréscimo aí nos resultados da companhia. E mais notícia boa relacionada à Energiza, agora trazendo o segundo comunicado ao mercado, em que a empresa atualizou a sua previsão de investimentos do Grupo Energiza para o ano de 2022, chegando a um total de 5,59 bilhões de reais. E agora, trazendo dados fundamentalistas a respeito da Taesa, vemos que o patrimônio líquido da companhia é de 6,9 bilhões de reais e um valor de mercado de 12,9 bilhões de reais, o segmento de listagem da empresa é nível 2, oferecendo um tag-along de 100%. O free float da empresa é 63,45%, sendo esse um free float muito bom. Atualmente, as ações ordinárias, Taê 3, estão cotadas a R$ 12,65, com um dividend yield dos últimos 12 meses sensacional de 11,87%, e as ações preferenciais, Taê 4, cotadas a R$ 12,66, com um dividend yield de 11,86%. Já as ações de unit, Taê 11, cotadas a R$ 37,88, apresentam um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,89%. E assim como eu falei pra vocês, Taê Energiza, Taê 11 também é a unit que corresponde a uma composição, aqui sendo uma ação ordinária, Taê 3, mais duas ações preferenciais, Taê 4. E utilizando o mesmo critério que falamos da Energiza, a melhor relação, nesse momento, é Taê 11. E o comunicado ao mercado que eu trago pra vocês, aqui da Taesa, foi divulgado no dia 3 de fevereiro de 2022. E esse comunicado que chegou bem no final do dia, ele comunica aos acionistas e o mercado em geral que a sua controlada, a concessionária de Mariana Transmissão de Energia S.A., assinou em 2 de fevereiro de 2022 o segundo termo aditivo do contrato de concessão de número 11 de 2014, firmado com a União, e foi prorrogado em 883 dias o prazo da concessão de 30 anos, ou seja, com término em 2 de outubro de 2046. E aqui, a diretoria colegiada da ANEEL reconheceu que o órgão ambiental excedeu o prazo de emissão de licenças cabíveis à recomposição dos juros suportados por Mariana por meio de prorrogação proporcional do prazo do seu contrato de concessão. E pra que os investidores da Taesa entendam o tamanho de Mariana, estamos falando aqui de uma operação que iniciou em junho de 2020, contando com 82 quilômetros de linha de transmissão e duas subestações. E ela interliga grandes usinas hidrelétricas e o sistema interligado nacional. Em outras palavras, boas notícias aqui pra Taesa, especialmente falando aqui da sua controlada. Bem, por último, trago aqui pra vocês dados fundamentalistas a respeito da Oi, que atualmente o patrimônio líquido da companhia é de 1,06 bilhão de reais, e um valor de mercado de 7,1 bilhões de reais. Segmento de listagem nível 1 e um free float excelente de 90,21%. O problema da Oi ainda é o mesmo, ou seja, a dívida é muito alta, que mesmo considerando a sua disponibilidade de caixa, ainda assim fica com mais de 28,1 bilhões de reais. Atualmente, as ações ordinárias, o IBR3, estão cotadas a R$ 1,06, e as ações preferenciais a R$ 1,74. Pagam dividendos justamente porque a Oi está em recuperação judicial. E o primeiro fato relevante que eu trago aqui pra vocês da Oi, ele foi divulgado no dia 3 de fevereiro de 2022, e pra aqueles investidores que estão acompanhando o desenrolar da recuperação judicial da Oi, é importante saber que o Conselho de Administração deliberou, no dia 2 de fevereiro de 2022, um encerramento do mandato do senhor José Cláudio Moreira Gonçalves, que estava com o cargo de diretor estatutário. E na sequência da sua atuação, ou seja, deixando de ser diretor estatutário, ele vai assumir responsabilidades executivas relacionadas à operação da Brasil Telecom, Comunicação Multimídia SA, que é a VETAL, que é a empresa subsidiária da Oi, onde vai auxiliar no desenvolvimento da infraestrutura de rede neutra em sua nova fase de crescimento. E o segundo fato relevante que eu trago pra vocês, que saiu em forma de ofício, foi divulgado também no dia 3 de fevereiro de 2022. E esse ofício aqui é enviado pela B3, com cópia pra CVM, que está sendo solicitado à Oi, a divulgar os procedimentos e cronograma que serão adotados para enquadrar a cotação das suas ações em valor igual ou superior a R$ 1 até o dia 19 de setembro de 2022, ou até a data da primeira Assembleia Geral a ser convocada após o recebimento desta notificação, o que ocorreu primeiro. E a esse respeito, a companhia informa que se encontra em fase final de implementação de algumas etapas fundamentais do seu plano estratégico de transformação, já amplamente divulgado ao mercado, e que, caso a cotação de suas ações não se enquadre de forma consistente ao patamar acima de R$ 1, com a evolução da implementação das referidas etapas, ela vai realizar uma Assembleia Geral Ordinária que deve acontecer em abril de 2022, e com isso vai incluir esse tema na pauta do dia. E por fim, a Oi se coloca à disposição. Então essa foi a resposta da Oi para a cobrança da B3. Bem, meus amigos, agora gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessas empresas, especialmente se você já foi investidor de alguma delas, deixe as opiniões e experiências de vocês nos comentários abaixo, porque certamente pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados, e um agradecimento especial para os membros do canal que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.